Galerinha, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal Eu encolhi de tamanho, eu tô super pequenininho enquanto o McFly está gigantesco E pode crescer ainda mais de tamanho se ele quiser A minha missão é estar sobrevivendo contra esse gigante Eu vou ter que me preparar, fazer equipamentos, uma toca talvez, não sei E o McFly vai ter que fazer armadilhas, emboscadas, estratégias Pra tentar destruir e acabar com os meus planos, colocar eles por água abaixo Mas ele não vai conseguir não, porque eu sou uma formiguinha muito inteligente E McFly, tá na hora de você fazer uma contagem, né? Vai lá atrás daquela casa, porque eu preciso me esconder, né? Me dá um tempo pra mim, pelo menos, né? Pensar aqui numa estratégia, ok? Tá bom, eu vou me esconder atrás da montanha enquanto... Opa, vai desse tamanho aí, você vai ver tudo, beleza Você esconde atrás da montanha, lá na frente Galera, enquanto o McFly tá muito longe, eu vou mostrar pra vocês a minha pequena toca inicial Que é essa daqui Olha só que legal Tem uma escada, é uma toquinha, aonde eu vou tá fazendo os meus túneis, né? Eu posso usar essa ferramenta aqui, que tem várias e várias funções, né? Então eu posso usar ela pra fazer outros túneis Olha só, eu tô entrando dentro do bloco aqui E jamais aquele gigante vai me encontrar Porém, eu preciso de itens, pessoal Eu preciso de espada Eu preciso de coisas pra me defender Então eu vou ter que sair da toca Acabei de ver que eu tô com um inventário lotado aqui de mini blocos, né? Deixa eu deixar esses mini blocos pra trás E começar a nossa sobrevivência O meu objetivo é ir o mais longe que eu conseguir Então vamos que vamos, pessoal Só tem um problema, eu não consigo pular os blocos Porque eu sou muito pequeno Pra isso temos a solução que é usar escadas, né? Deixa eu tirar essa planta daqui Então eu vou ter que sempre estar usando essas escadas Pra subir os blocos e pegar a madeira e essas coisas Então vamos que vamos Vamos aproveitar que o McFly tá longe Esse desafio lembra bastante Youtubers versus caçadores, né? Hide and seek, né? Que é esconde-esconde Lembra bastante isso daí Porque é uma mistura de tudo Eu acabei de inventar, fiz essas regras E acho que vai ser divertido E o gigante McFly tá aí Formiguinha, cadê você? Vamos esconder aqui, pessoal Vamos esconder aqui Formiguinha Eu não sei se uma boa ideia ficar aqui não Eu vou cavar um túnelzinho, ó Vamos entrar aqui, ó Vamos entrar dentro desse bloco, pessoal Acho que é o plano, hein, ó Vamos acessar essa casa A gente pode ficar dentro da casa Aqui, ó Eu acho que ficar grandão Não foi uma boa escolha, viu? Não dá pra ver nada quase É, desse tamanho aí, McFly Você não vai enxergar nada mesmo Você nunca vai me encontrar, né? Deixa eu jogar esses blocos fora Eu já peguei aqui algumas madeiras E agora a gente tem que voltar, gente Vou abrir aqui essa porta Cuidado Opa, ovelhinha Você viu algum JP por aí? Não, deu? Você viu algum JPzinho pequenininho? É, é uma formiguinha feia Uma formiguinha bem feia Você viu? Voltando pra toca Beleza, McFly Eu só vou dar uma dica pra você Eu tô na minha toca Na minha toquinha de formiga É isso aí E aqui Eu não queria falar nada Nossa Ah, eu tenho mini blocos aqui também Tô na minha de formiga Então não deve ser nenhuma dessas casas aqui, né? É, eu tô na minha toquinha de formiga Já tenho uma Valeu por entregar no Cetá Uma toquinha de formiga Mas você não vai achar essa toquinha de formiga Você pode procurar Vai demorar pra você achar Enquanto isso Eu vou fazer aqui Os meus itens, né, pessoal? Agora eu tenho uma picareta, né? Finalmente, ó Vou fazer a minha primeira picareta E com ela Em busca de pedra Mas agora eu vou ter que Ah, ah, ah Opa Achei a toquinha É isso mesmo? Ai, ai, ai Volta pra toca Nossa, tsunami Tsunami Ai, o McFly começou já a atrapalhar meus planos Tá tendo um tsunami aqui dentro, gente Eu preciso Ai, eu preciso sair daqui Tá, tá difícil Nossa, eu vou ter que colocar um bloco aqui Calma, vamos tampar esse negócio Vamos tampar esse tsunami, gente Aí, tampei Nossa, ficou tudo escuro Ficou tudo escuro Então a gente tem tempo pra fugir um pouco, pessoal Vamos quebrar aqui em cima, ó E dar o fora, né? Ai, eu vou ter que usar a minha escada Calma Minha escada Eu esqueço que eu sou uma formiga E não dá pra pular os blocos Tantã Tantantã Mini JP Tá fugindo Tá dando fuga Tá dando fuga da toca É? Ai, ai Vou me camuflar aqui, ó Vou me camuflar nessa grama Jamais você vai me achar Beleza, tô camuflado Tô camuflado Pessoal, vamos ficar um tempinho aqui O McFly encolheu ali de tamanho A gente tá me procurando Não é possível Ah, meu, não, não Como é que você saiu daqui? Eu não senti de água Beleza, vamos continuar correndo, pessoal Vamos continuar correndo A gente precisa de... Ai, se esconde Se esconde Ai, ai, ai Que da hora Tá dando certo aqui minha estratégia Ai, tá quebrando toda a grama Tá, já passou por aqui Então eu posso aproveitar, pessoal Vamos pegar um pouco aqui, ó De pedra, né? Que acho que vai ser item necessário É pra gente fazer ferramentas mais avançadas Como formiguinha Eu demoro um pouco pra que... Ai, não É, tudo bem? Caraca, agora que eu vi Que eu deixei um vão aqui nesse bloco Tá, a gente tem que sair Ai, vamos sair daqui, pessoal Vamos sair daqui Eu esqueci que eu tinha cavado um túnel Dentro desse bloco de madeira E o McFly já me viu Tá, então vamos correr Vamos lá Enquanto ele tá quebrando ali A gente já deu o fora, né? A única vantagem de ser formiga É que ele não consegue ver o meu nick Ele não consegue ver o meu nome aparecendo, né? Enquanto eu sei onde ele tá Ele nunca vai saber onde eu tô Então vamos aproveitar A gente tá vendo que ele tá pra lá Vou aproveitar Pegar aqui alguns blocos, né, gente? Vamos pegar aqui alguns bloquinhos Depois eu quero voltar pra um lugar Que vocês vão ver onde é, pessoal Vocês vão ver, beleza Veio aqui três pedras Vou pegar mais uma Opa, opa Acho que vai ser necessário, né? Que medo O gigante McFly tá ali, ó Alguém viu? Alguém viu um JPzinho Meio cabeçudo assim? É uma formiguinha meio cabeçuda Gente, o plano é voltar pra esse lugar de sempre Não vou falar onde é Mas é porque como ele acha que... Quer saber? Já que eu não consigo encontrar você Eu vou tacar a poção de dano Em todo lugar que eu vejo, tá bom? É, pode tacar a poção de dano Pode fazer o que você quiser, McFly Porque eu já tô seguro Eita, opa É, ô, quer dizer Eita, 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 nada Eita, nada Nossa, gente Amigo, você fugiu da toca Não, 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 não A gente tem que se esconder Opa, opa Aí ele tá vindo, gente Nossa, eu tô preocupado agora É, quer saber? Pronto, agora sim Eu vou descobrir tudo o que tá aí Caraca, você tá explodindo as coisas A impressão minha? Eu? Não, eu não sou de tudo, não Não, não Se tiver alguma formiguinha aí Vai ter que ir embora agora Nossa Eita, você explodiu a minha toca É Ai, não Droga, 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 droga Calma, vamos... Nossa, tomei pausão de dano Ai, tô morrendo Gente, tô com muita pouca vida Vamos subir, vamos subir, vamos subir Vamos fugir, cara Nossa, é fogo ser formiguinha É difícil ser formiguinha E eu preciso de comida Ai, Mcfly tá atrás de mim Pega aqui comida Vamos pegar comida Vamos pegar comida Ai, 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 ai Nossa, eu preciso de comida Ai, pega aqui Nossa, beleza Tô dando fora, Mcfly Eu vou fugir Pode vir atrás de mim Opa, cadê ele? Acho que ele me perdeu de vista Já que bom Agora que a gente tá mais tranquilo, pessoal Deu pra... Deu pra... Deu hora de ficar gigante novamente, né? Tá, o Mcfly ficou gigante Vamos ver o que ele vai tentar aprontar agora A gente tá aos poucos... Avançando A gente tá aos poucos avançando Vamos passar pra cá Vamos passar pra cá Ai, 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 ai Nossa, ele tá muito grande O bom é que quando ele tá grande Ele não consegue ver uma formiguinha tão pequena E tão esperta que nem eu, né, pessoal? Vamos colocar aqui, ó Mascadinha Agora a gente tá sem a nossa toca, né, cara? Só tô procurando algum movimento pela área Você vai ver só Opa, opa Ah, olha só que lugar legal, pessoal Pra gente morar Nossa mais nova... É, Mcfly Eu não queria falar nada, não Mas agora eu estou na minha mais nova toca Ai, tô usando a picareta errada Tô na minha mais nova toca de formiga Que você jamais vai achar, cara E aí, como é que você fez uma toca assim tão rápido? Ah, bom Habilidade de formiga, né? Sabe como é? Sabe como é? Habilidade de formiga, cara Já tô aqui na minha toca É, aqui já é mais seguro, pessoal Parece mais tranquilo, né? Eu vou pegar até um pouco aqui de madeira Eu preciso só de mais uma madeira Que aí eu já posso fazer uma coisa bem... Eita, aqui abriu uma... Tem duas escadas aqui Que alguém colocou aqui, né? Ai, tomara que o Mcfly não faça nenhuma armadilha A gente não faça nenhuma armadilha Senão a gente vai começar a perder aqui O desafio, né? A gente tá indo até que ir longe, cara Eu tô surpreso com a nossa habilidade Eu vou ter que sair e buscar um pouco de madeira Vamos que vamos, ó Vamos pegar um pouquinho de madeira aqui Nossa, eu não alcanço essa madeira, droga Vou ter que procurar madeira no meu outro... Ai, não, ele me achou, droga O Mcfly me achou de novo Caraca, o Mcfly me achou de novo, mano Não, não, não Não é possível isso Nossa, eu tô em chamas Agora você vai saber onde eu tô Ai, parei, parei de pegar fogo Adoro ver a formiga correndo Ai, eu tô correndo Eu tô correndo Ih, o Mcfly tá vindo pelo outro lado Calma, 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 gente Vamos se esconder, vamos se esconder Peguei Ai, droga Ai, ele tá achando que eu tô ali Beleza, beleza, pessoal Vamos aproveitar e fugir Vamos aproveitar e fugir A gente tá indo bem A gente tá indo muito, muito bem Tô gostando Tô gostando do jeito que a gente tá saindo aqui Vou tentar pegar Essa madeira Mas tá difícil É difícil essa formiguinha Ai, vem aqui, madeira Não, a madeira caiu errado O que é isso? Calma aí Opa, que negócio é esse? Que negócio... Ai, ai, não Você fez uma armadilha de shulker Eu comecei a flutuar Eu capturei Meus planos foram por água abaixo, pessoal E agora eu voltei ao tamanho normal Mas foi legal, tá? Sobrevivendo A gente foi até aqui bem A gente se escondeu Foi divertido Se vocês querem mais vídeos assim, né? Agora, quem sabe eu ser o gigante da história E fazer as armadilhas pro Mcfly e tal Deixa o joinha aí embaixo Se inscrevam no canal E ativem o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos novos Me sigam no Instagram Arroba jbplaysunderline Tá aparecendo aí embaixo também Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau